Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pinhão No livro Busca e Acharás Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem intitulada Confiança, pelo Espírito André Luiz. Se você está no ponto de cair da confiança para a negação, tome alguns momentos para refletir conversando consigo mesmo. Se o desânimo lhe bate a porta em razão de alguma dificuldade, recorde que a dificuldade é sempre uma lição por aproveitar, ao passo que o desânimo nunca auxiliou a ninguém. Se a irritação lhe cria aborrecimentos, o azedume é simplesmente uma nuvem entre você e a realidade. Se você cometeu algum erro, isso significa tempo de aprender e não de desistir. Se outros falharam, eis chegado um instante de mais confiança em Deus e em você mesmo. Se injuras apareceram, você encontrou a ocasião de agir e servir mais, conquistando a confiança dos outros. Se temores lhe invadiram a mente, lembre-se de que sem comando seguro não há máquina que funcione. Se a enfermidade lhe visita as forças, estarás você no grande momento de praticar a sua fé, sem desacreditá-la. Confiança é a sua coragem de superar-se, realizando o melhor ao seu alcance. Se você está procurando a felicidade pela prática do bem, não perca o seu dia com dúvida e desalento, porque confiando em Deus e em você mesmo, basta seguir em frente com o seu trabalho e você a encontrará. Muita paz! Olá, amigo ouvinte! É uma alegria estarmos juntos, iniciando mais um programa Evangelho e Vida pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Eu sou Denise e hoje vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 25 do livro Evangelho e Segundo Espiritismo de Allan Kardec. Esse capítulo tem como título Buscai e achareis. Para a nossa reflexão de hoje, nós escolhemos o segundo tópico, observai os pássaros do céu. A leitura vai compreender os itens de 6 a 8 do Evangelho e Segundo Espiritismo. Vamos ao texto. O que Jesus nos diz Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traços consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traços consomem, e nem onde os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glóia, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir, dessa maneira, uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia, basta o seu mal. Evangelho em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. Então, meus amigos, uma passagem muito bonita, muito rica do Evangelho. Vamos agora seguir para o comentário de Kardec. De acordo com o pensamento do Codificador do Espiritismo, fica claro para a gente que o trabalho é importante. O trabalho está dentro de uma lei natural. Abrindo um parêntese, passando pelo Livro dos Espíritos, encontramos no capítulo 3, intitulado Lei do Trabalho, a questão 674. Diz assim, A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos. O trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Vamos refletir um pouquinho em cima dessa resposta. Fica claro para a gente que o trabalho, ele está dentro da lei natural. É uma necessidade. Não só para a nossa sobrevivência, como também para o progresso de todos nós. Aqui vale a gente ressaltar que o homem deve ser sempre evidente, trabalhando pelo necessário, mas não de forma desmedida, desequilibrada, com preocupação demasiada para o acúmulo do supérfluo. Sabemos que o trabalho dignifica o homem, o eleva e estimula a sua capacidade de sentir-se útil, ocupado nas atividades produtivas, cooperando com a coletividade, para o progresso, enfim. Porém, quando o Mestre Jesus nos orienta nessa passagem do Evangelho, que acabamos de refletir, observai os pássaros do céu, aqui está compreendido uma ideia de confiança em Deus. O Pai está sempre nos alimentando espiritualmente. E de que forma? O Pai está sempre nos inspirando pelas boas ideias, através da nossa intuição, através do nosso silêncio e recolhimento no nosso momento de prece. Mas para isso, querido ouvinte, para a ligação com essa presença divina em nós, a gente precisa estar sempre envolvido no caminho do bem. E aí, em sintonia com a lei de amor e caridade. Voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último parágrafo do item 7, Kardec nos diz assim, Nesse comentário de Kardec, o codificador do Espiritismo, o que é que a gente pode perceber? Que realmente faz parte do mundo moderno, da atualidade, essa necessidade pela busca incessante daquilo que realmente não é tão importante. E essa busca inquieta o coração. E por que isso, meus irmãos? Por que vem acontecendo dessa forma? O trabalho, quanto realizado, voltado com demasiada preocupação para esse acúmulo, para essas posses, passa por um estado de desequilíbrio na conduta humana. O homem, então, passa a trabalhar pela busca do supérfluo. A busca pelo ter, em detrimento do ser. E essa busca o aprisiona nos prazeres materiais. É o querer sempre mais e mais. O que o afasta da simplicidade da vida. Por exemplo, de contemplar o belo, contemplar a natureza, uma leitura edificante, uma boa música, encontro com pessoas queridas, porém consideramos o momento que atravessamos do isolamento social, mas encontro até virtual pelos aplicativos, valorizando o uso da tecnologia que nos ajuda a interagir, estar com pessoas queridas. Então, nessas situações simples da vida, encontramos também a felicidade. Mas se a nossa atenção, a nossa preocupação se volta só para outros valores, a gente deixa de perceber, a gente deixa de viver e de sentir que no simples também encontramos bem-estar e felicidade. Deus não quer o nosso sofrimento, mas o homem insaciável em seus desejos, ele nem sempre se contenta com o que ele tem. Então, por sua imaturidade espiritual, torna-se infeliz por sua própria culpa, por não ter ouvido a voz da sua consciência. E aqui a gente pode compreender inserida a lei de causa e efeito. Amigo ouvinte, aqui a gente pode perceber também o que o homem precisa ser previdente. O homem previdente trabalha, acredita ver no trabalho possibilidades, conseguindo sentir alegria, gratidão, valorizando essa conquista. O trabalho enriquece, traz conhecimento, mas aquele trabalho no equilíbrio, sem deixar que a ansiedade domine os pensamentos, tomando conta do amanhã, do futuro que ainda não chegou. E aí lembremos, querido ouvinte, da mensagem de Jesus, dentro do nosso tópico de hoje, olhar os pássaros do céu, qual o significado nessa mensagem? Para que a gente não acumule tesouros na terra, porque esses são perecíveis. Devemos acumular, sim, tesouros do céu. Esses são eternos. Que grande missão, meus irmãos. Se Deus, nosso Pai, alimenta as aves que não trabalham e nem seifam, imagina nós, seus filhos amados. O Pai está sempre velando por nós e nos assistindo em todas as nossas necessidades. Portanto, nosso pensamento não deve estar voltado para o acúmulo de bens e riquezas. O nosso olhar deve contemplar os valores do céu. Não nos esqueçamos de que as coisas da terra são temporárias, secundárias, impermanentes. O que Deus preparou, deixou para nós. Aonde está o nosso tesouro? Deus nos deixou o seu reino, o reino do céu. Aonde está guardado o verdadeiro tesouro? O tesouro dos valores espirituais. Em nossa sociedade, o homem moderno precisa, mais do que nunca, despertar a consciência. Um despertar que o leva a caminhos em direção aos valores do Espírito. Valores que vão potencializar o campo das virtudes. Virtudes estas que se encontram na comunhão do ser espiritual com a sua essência divina. Viver em comunhão com os valores de Deus é cultivar tesouros no nosso coração. O material é sem dúvida necessário, importante, faz parte daquilo que precisamos conquistar para nosso bem-estar, mas ele não pode significar prioridade. Ele não pode representar e ocupar o lugar do todo em nossas vidas. E aí, querido ouvinte, eu queria lembrar junto com vocês de Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho, no capítulo 33, em penúltimo parágrafo, a defeitora comenta, abre aspas, O ser real nunca se detém no crescimento interior, sempre aspirando por maiores logros. A sua capacidade, momentaneamente limitada de satisfação, amplia-se à medida que se lhe dilatam as percepções da imortalidade e ânsias de infinito. desse modo, a lição proporcionada por Jesus em grande desafio à criatura humana permanece como diretriz que não pode ser retirada do comportamento espiritual do ser, dos pontos, buscai e achareis, fecha aspas. Então, queridos irmãos, o que a benfeitora aqui nos diz que essa conquista é interior, é uma conquista de uma busca contínua, intransferível, inadiável. Jesus nos alerta para a nossa responsabilidade para sermos previdentes com o trabalho, porém, sem a ilusão dos valores que compreendem apenas o que é material. se nos encontramos ainda numa condição limitada de visão de mundo, de sociedade, de coletividade, já é chegado os tempos para o despertar dessa consciência, para os valores do ser real, do espírito imortal. não podemos deixar de falar, fazendo também uma referência ao nosso estudo de hoje, do nosso momento atual, tão desafiador que toda a humanidade atravessa, sobretudo, nossos irmãos adoecidos, enfermos. Os desafios são muitos, mas a diretriz do nosso comportamento deve seguir em confiança na providência divina sempre, reconhecendo que estamos amparados pelo seu amor e misericórdia e recebemos todos os recursos que necessitamos para continuarmos progredindo em direção desse encontro, dessa busca interior para a nossa autoiluminação. A gente tem uma passagem também muito bonita no livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 152, intitulado Cuidados, quando Emmanuel diz assim, recomendou Jesus, não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Aseverou que o dia constituindo o resultante de leis gerais do universo atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo seria menosprezar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha da irresponsabilidade. E aí, se aproximando do final, Emmanuel nos diz, realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos designos do eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Usando os exemplos simples da natureza, Emmanuel, e no trecho acima, nos mostra que devemos seguir atentos, confiantes em obediência à vontade de Deus, seguindo, construindo, sem a ânsia, o processo da nossa felicidade. Se os obstáculos nos surgem na caminhada, tudo bem, eles fazem parte da dinâmica da vida e que possam nos servir de estímulo e incentivo para nosso aprendizado e conquista interior. E assim, de acordo com o nosso tema, Deus nos mostra o trabalho como uma necessidade para o homem e lhe diz procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma, serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Amigo ouvinte, essa mensagem nos toca profundo, deve despertar o amor em nosso coração. sabemos que a providência divina nos ampara e nos assiste. Não precisamos temer, não precisamos sofrer pelo dia de amanhã. Observar os pássaros do céu, os lírios do campo nos traz o entendimento para os recursos, para a harmonia, para o equilíbrio em tudo na vida. Na natureza existe riqueza, abundância, prosperidade. Quando enxergarmos com olhos da nossa alma, conseguiremos superar todas as dificuldades na confiança em Deus para seguirmos com gratidão diante de tantos recursos que Ele nos envia. O acúmulo não é sinônimo de prosperidade, felicidade, pelo contrário, muitas vezes o apego passa a ser motivo de desunião, falta de paz, falta de amor, perdão, desilusões dentro dos lares. A presença doce e serena de Jesus vem sempre nos lembrar de sermearmos o bem, o amor ao próximo, aproveitando sempre as oportunidades dos recursos que a vida nos dá. Que no processo de amadurecimento espiritual, o encontro com os tesouros do nosso coração nos permita compreender que nessa vida, nessa dinâmica, se o hoje, se o dia, a situação foi difícil, amanhã é outra oportunidade que surge com a esperança que se renova. é a ideia, a certeza de que sustentados pela fé em Deus, seja qual for o problema, a situação que estamos atravessando, a aflição que estejamos passando, a confiança deve ser mentida sempre. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Gratidão sempre pela vida, pela bênção da vida, pelas oportunidades, que possamos repetir e encontrar essa força no dia de amanhã, que possamos viver a cada dia com alegria, mas trabalhando e evoluindo sempre. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, agradecemos a companhia, votos de muita saúde e paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro